A sua amiga veio me falar logo depois Que você veio desabafar sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor E na minha cama dormia apelada e na dele era só cobertor Joga na pegada do chicão, ligo da seca, vai! É igual ele, você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade Sabe, vem comigo até o top é diferente Deixa a marca nessa boca e o seu corpo E aqui com ele, você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade E aqui com ele, você sabe que comigo até o top é diferente Deixa a marca nessa boca e o seu corpo quente Eu passo a tempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor E na minha cama dormia apelada e na dele era só cobertor E aqui com ele, você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade Sabe, vem comigo até o top é diferente E aqui com ele, você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim Joga na감, você tenta comigo, você tentaô Joga na pegada de mim, você tenta comigo, você tenta comigo, você tenta voir amor E aqui com ele, você tenta comigo, você tenta통령 E o nome da churra, exclamações de evento Alô, Cezinha O rei do rei é verdade Vai, 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 vai Dá-lhe isso, amigos Raquel, 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 Raquel Caio da mídia Novinha que transa foda Eu vou na vatada, tu vai no gemido Enquanto que tu vai fora Seu nome na onda, seu nome no fim Caralho, você tá me sorrindo Caralho, você tá me sorrindo Dessa vez jogou pra fora Se não, nessa porra, nós temos Caralho, você tá me sorrindo Caralho, você tá me sorrindo E se tu jogar pra fora Se não, nessa porra, nós temos um menino Tovinha que transa foda Tu vai no manta e eu vou no gemido Enquanto que tu vai fora Se eu sei chamar Se eu sei tanto, não piso Caralho, você tá me sorrindo Ver se tu goza pra fora Só por você, tu não tem um menino Você tá me sorrindo Você tá me sorrindo, vê se tu gosta pra fora Essa porra por dentro nós temos menina Você tá me sorrindo, vê se tu gosta pra fora Essa porra por dentro nós temos menina É assim, ó Marrinha que transa foda, eu vou na botada tu vai Enquanto que tu rapora sentando na onda você tá Caralho, você tá Caralho, você tá Vê se tu rasar pra fora, se não é essa porra Caralho, você tá Caralho, você tá Vê se tu rasar pra fora, se não é essa porra nós temos menina Novinho que transa foda, tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu rapora, tu sente a vida, eu sento no piso Aham, você tá me sorrindo, aham, você tá me sorrindo Vê se tu gosta pra fora, essa porra por dentro nós temos menina Aham, você tá me sorrindo, aham, você tá me sorrindo Vê se tu gosta pra fora, se não é essa porra por dentro nós temos menina Aham, você tá me sorrindo, aham, você tá me sorrindo Vê se tu gosta pra fora, essa porra por dentro nós temos menina É assim, ó Pegou a sozinha Igu da Xeca Daquele jeito Igu da Xeca Repertório novo Daquele jeito Alô Dudu, revestimento, tamo junto Alô Ludo, incidente R17, cd, tamo junto Ludo da Lice, cd Caio da Mídia Quer namorar comigo? Vou dar de pai na sala Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu gosto é das erradas Nada contra a setinha, mas eu gosto Quer namorar comigo, vai Vou dar de pai na sala Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu gosto é das erradas Nada contra a setinha Quero ver a coreografia, todo mundo vai É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas puta, nas puta, nas putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas puta, 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 puta As putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas puta, nas puta Nas putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas puta, nas puta Nas putariazinha Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada O que é casamento, mas eu gosto é das erradas Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada O que é casamento, mas eu gosto é das erradas Eu quero ver geral fazer a coreografia É só botar donas cachorras, botar donas safadinhas Só nas putas, nas putariasinhas É só botar donas cachorras, botar donas safadinhas Só nas putas, 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 putas É só botar donas cachorras, botar donas safadinhas Só nas putas, nas putariasinha É só botar donas cachorras, botar donas safadinhas Só nas putas, nas putariasinha Alô, Bruno, CD, Júria, Manor, tamo junto Alô, Tiago, CD Repertório novo Alô, pressão dos paredão E o da estrela, né? Joga bastinho, joga bastinho, vai Joga bastinho, vai Daquele jeito, pra tocar no paredão, vai Safadinha, vai Safadinha, vem Vitarrinha, vai Atenção, navinhas Atenção geral, geral Quando eu contar de um até três eu quero ver todo mundo fazer a coreografia Quem não sabe, vê o outro, vai assim, joga assim, assim, vai também, viu? Daquele jeito, da minha contagem, vai Um, dois, um, dois, três, vai, vai É só botar donas cachorras, botar donas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putariasinha É só botar donas cachorras, botar donas safadinhas Só nas putas, 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 putarias É só botar donas cachorras, botar donas safadinhas Só nas putas, nas putariasinha É só botar donas cachorras, botar donas O som dos paredão O som dos paredão Repertório novo Alô, Nego J, tamo junto E a trend tá montada, eu vou fazer um desafio A trend tá montada, eu vou fazer um desafio Bunda hipnotizada, não passe no relógio Bunda hipnotizada, não passe, vai Abaixa, gente, vaquete Vem devagarinho, chama, vai Abaixa, gente Vem devagarinho No paredão tá tocando, não se te toque também Acompanha o relógio No paredão tá tocando, não se te toque também Acompanha o relógio, vai Abaixa, gente Vem devagarinho E abaixa, gente Vem devagarinho Olha o solinho mais gostoso do Brasília E a trend tá montada, eu vou fazer um desafio A trend tá montada, eu vou fazer um desafio Bunda hipnotizada, não passe no relógio Bunda hipnotizada, não passe, vai Abaixa o chão No paredão tá tocando, não se te toque também Acompanha o reloginho com o bumbum aí, neném No paredão tá tocando, não se te toque também Acompanha o reloginho com o bumbum Abaixa o chão Chama, 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 chama Vem devagarinho Abaixa o chão Abaixa o chão Chama, vai Vem devagarinho Abaixa o chão Abaixa, abaixa, abaixa Vem devagarinho Abaixa o chão Vem devagarinho Vem devagarinho Vem devagarinho O som dos paredão Rafa 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 Vem devagarinho Vem devagarinho Vem devagarinho Vem devagarinho Você Vem devagarinho 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 É só dar pão, é só dar pão, pão Quem tem aqui? Não dá saber, é saber, é só tu Eu vou andar, desligindo, bebendo, esperando a farinha Fazendo o rei do seu, mas não conta pra ninguém Se ele vaza, amor, eu não tinha culpa Os amigos que espanham, ouvir, tem que descer Eu vou fazer o rei do seu, de quatro na minha cama É só dar pão, rubulão dessa pilão Eu vou fazer o rei do seu, de quatro na minha cama É só dar pão, rubulão dessa pilão É só dar pão, rubulão dessa pilão É esse na Iaga, hein? É o que? Para, meu filho É tudo ao vivo Ao vivo é mais gostoso, né? Aqui não é pretéque não, seu menino, é tudo ao vivo Diga aí, meu filho Para, meu filho Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Cai o da mídia Opa, agora vem aqui do bar, eu vou botar no teu grimp Agora vem aqui do bar, eu vou botar no teu Vou soltar forte, forte Forte e gostosinho, vou soltar forte Forte, forte, vai ter tudo Vou soltar forte, forte Forte e gostosinho, vou soltar forte Estourou de novo Ele é louco esse novinho, louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho, doido pra botar em mim Então soca forte, soca, soca forte do Grêmio Então soca forte, soca, soca forte do Grêmio Ele é louco esse novinho, louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho, doido pra botar em mim Então soca forte, soca, soca forte do Grêmio Então soca forte, soca, soca forte do Grêmio Ela é danada, ela rebola o bumbum, que bumbum é esse? Então soca forte, soca forte do Grêmio Ela é danada, ela rebola o bumbum, que bumbum é esse? E bumbum, que bumbum é esse? Gu 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 Chama, 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 chama Olha o meu cantor Vai, tá meu filho Vai, 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 vai Caio da mídia Eu cheguei no deserto e vim a sua safada Na chapada de cachaça e quando eu ligo o paridão ela fica descontrolada No paridão ela vai jogando a rafa Eu cheguei no deserto e vim a sua safada Na chapada de cachaça e quando eu ligo o paridão ela fica No paridão ela vai jogando a rafa Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Olha o parra, bata essa safada Para de olhar pra mim assim se começa a ver até o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Como a linda biela no escuro Você sabe pra ver Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e vizinho É meu bom Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e vizinho É meu bom Eu cheguei no deserto e vim a sua safada Na chapada de cachaça e quando eu ligo o paridão ela fica No paridão ela vai jogando a rafa Eu cheguei no deserto e vim a sua safada Na chapada de cachaça e quando eu ligo o paridão No paridão Eu cheguei no deserto e vim a sua safada Você sabe pra ver Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e vizinho É meu bom Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e vizinho É meu bom Vai, meu filho Saca lá no Instagram Rua, chega no Fizeira, fez e ar É o É não, é tudo ao vivo, vai É a pressão dos paridão Estourou A pressão dos paridão Cabaré que eu não mando, eu fecho Mulher que o frescura deixa Tchaca, tchaca, tchaca Caio da mídia Tô aqui, sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher que ela joga, ela troca e sai demais Ela vem me seduzendo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mas já tá com... Só que só é preta que o Chico no Fizeira se volta, vai Eu disse, vai Ai, que saudade daquela do acenota, raparinha Com você é mais gostoso, eu te viro feito Cê desce minha cita, bota e coloca de novo E aquela nossa trans é gostosa demais Tchaca, 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 tchaca Tchaca, 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 t Daquela tua sentada, por favor Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu te liro, eu resolvo Certo, sem mim, eu cita, manda eu colocar de novo E aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Calma na pressão dos paredões Chama, puxa, puxa pra canal, vem Isso é chegando, fizemos Daquele jeito Tchaca, tchaca, tchaca Daquele jeito Vai, 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 vai Caio da Vítia A novinha do paredão Toca é doce, só que é mala, canelã E eu disse Daquele jeito É uma banda, hein? Já que é doce, só que é bala Quando ela é um montão Eu só pedi tapar A novinha do paredão Só que é doce o saco Quando eu levo no hotel Eu só pedi tapar Eu disse toma vai safada, toma tá Eu disse toma vai safada Só pedi tapar na cara vai Toma vai safada, toma tá Pega essa cara Eu toma vai Desce o navio, desce até o chão, vai Catapá, 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 catapá 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 Alô, Rony, seu tamo junto Abração do Chigão do Fizerão Quando eu fiz Aham, aham Eu toma vai Pega essa cara Bom, bom bom, bom bom, bom bem e de gravação Não há muito menos